A balada da redenção De um pistoleiro É um cilindro de trinta e oito Cuspindo fogo pelos canos Pra quem vê o céu como um castigo E o inferno como um paraíso É difícil pedir perdão Sem machucar seu coração E o baladeiro toca mais uma canção E o coiote ruiva Para a minha lua O pistoleiro chora de tristeza Paixão e morte sempre foram suas fraquezas A balada da redenção De um pistoleiro É um cilindro de trinta e oito Cuspindo fogo pelos canos E o baladeiro toca mais uma canção E o coiote ruiva para a minha lua E o pistoleiro toca mais uma canção E o pistoleiro chora de tristeza Paixão e morte sempre foram suas fraquezas Vamos nessa, muito boa tarde Sejam bem-vindos ao programa Radar Desta quarta-feira, dia 22 de abril Depois de um feriadão Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE Faltando aí 25 minutos para 7 horas da noite Vocês acabaram de curtir o som da identidade Hoje num formato um pouco diferente Cara, você sente a vontade Fazendo esse formato mais acústico, Lucas? Ou é uma coisa nova para vocês? Cara, a gente se sentiu muito bem E curtiu muito mesmo Assim, no que a gente comentava aqui A gente tem que fazer um acústico A gente quando morava em Lagoa Vermelha E antes de vir morar em Porto A gente fez alguns shows acústicos da banda Num bar de Lagoa E a gente voltando para isso A gente curtiu muito E está bem bacana Cara, e no meio dos anos 90 Virou, começou, né? Nirvana fez um acústico Que foi, né? Que ficou muito popular Começou uma onda de muitas bandas de rock Para esse formato, né? Então existe uma possibilidade Daqui a pouco da identidade De fazer aí um disco Ou algum registro acústico? Com certeza Eu acho que violão no rock Tem tudo a ver, assim É um instrumento muito bacana E eu acho que as pessoas gostam também E a banda também, cara Eu acho que uma hora tu está num As canções surgem também no violão Então tu transportar para as pessoas Como elas foram compostas É trilegal, assim Essa primeira música já tem mais ou menos O arranjo não mudou muito, né? Porque já é meio que uma balada, né? As outras que tem aí distorção Tem a bateria Muda um pouco a versão É o que eu ia dizer Nós somos uma banda de palco Uma banda totalmente guitarrística Como se diz Mas, obviamente Para um acústico Vamos ter que remodelar Muitas músicas nossas Mas, ainda A identidade tem algumas baladas Que sempre foram feitas no violão Então, essa é uma delas Como tu disse É uma das músicas Que a gente voltou a tocar Fazia muito tempo que a gente não tocava E como atualmente Está rolando uma vibe legal dela Na estrada Então, por que não trocar no radar? Essa música já tem, tipo Pô, a banda tem 17 anos E essa música deve ter uns 15 anos É uma música do primeiro disco Quando a banda ainda se chamava Identidade Zero E o público gosta muito dela A gente voltou a tocar Há algum tempo atrás E está bem bacana Cara, e como é que está As gravações? Vocês já estão no quarto disco Como é que estão os atos aí, cara? Uma vez que a gente tinha conversado Com vocês Vocês, pô A gente estava ali Precisando gravar E não estava gravando Como é que estão as gravações aí? Cara, a gente agora está gravando O último single Do single do ato Certo Que é uma música Chamada Casa de Louco Que é uma música Que vai ter participação especial Da banda Imigrantes Que tiveram aqui no radar Isso, uma banda argentina E a música tem um pedaço em português E outra parte em espanhol Que eles cantam E está bem bacana A gente deve estar lançando ela Daqui uns dois meses E aí a gente finaliza o segundo ato E já começa a trabalhar as músicas Do quinto disco Está bem bacana A banda está com uma agenda bacana Fazendo um monte de coisa legal Cara, por falar nisso Vocês são uma banda Bem estradeira Estão sempre tocando Como é que estão os shows Você tem agora um show sábado Isso aí Que é no Tabu Uma casa que fica onde ficava O garagem hermética O garagem hermética Saudade Histórico do rock aqui De Porto Alegre Mas eu quero falar no segundo bloco Um pouco mais sobre o show Mas fora esse show O que vocês Tem outros shows pelo interior Vocês estão tocando em outros estados Nós sempre fomos uma banda do interior Apesar de a gente amar Porto Alegre Morar aqui Obviamente Não somos aqui Mas a gente ama Porto Alegre Mas sempre fomos uma banda do interior Por fazer mais show no interior Do que Porto Alegre Mas aquela coisa A nossa agenda Sempre vai ser em primeira mão Porto do interior E obviamente Fora do Rio Grande do Sul Também Então estamos planejando agora Para 2015 Voltar para o interior Porque a gente ficou um tempão parado também Férias da banda A banda precisa gravar E dela dar aquela velha desculpinha Que estamos em férias Só que foi férias que duraram 3 meses É isso A gente agora montou uma agenda bacana A gente fez Bento Gonçalves semana passada Agora a gente faz Porto Alegre A gente vai fazer um show em Gravataí No Le Chiguana Mês que vem Faz em Steio também Que é o rock na praça No lance que rola no domingo A gente toca em São Leopoldo Numa festa chamada São Leopoldo e Fevercente Que é na praça de São Leopoldo também A gente faz Passo Fundo A gente vai fazer Lagoa Vermelha Que é a nossa cidade A gente vai fazer também Parambi, Nova Prata Então a gente está com uma Erechim Erechim Isso aí no Diva da Nacional do Rock Então está bem bacana Vamos começar a citar Começa a rolar várias Cara, vamos fazer o seguinte A gente vai conversar mais aí Sobre o que vocês estão fazendo Mas vamos curtir mais um som aí Depois do som da identidade A gente vai para o intervalo E depois na volta No segundo bloco A gente conversa mais sobre Aí o que os caras estão fazendo E também curtindo mais música Vamos de som Foi Um, dois, três, quatro Meu sentimento se resume No silêncio total Quando vejo você passar Vestida de colegial Não quero ser mais um A caminho de um inferno astral Meus pensamentos crescem Toma as flores do seu quintal Mas quando eu tô do teu lado Tudo pode acontecer E seja como for Baby, sei que eu não vou morrer Mas quando eu tô do teu lado Sinto até agredir Você é a única garota O que me dá prazer O que me dá prazer Quando vejo você passar Quando vejo você passar Vestida de colegial Não quero ser mais um Não quero ser mais um Não quero ser mais um Mas quando eu tô do teu lado Sinto até agredir Você é a única garota Carota que me dá prazer Mas quando eu tô do teu lado Tudo pode acontecer E seja como for Baby, sei que eu não vou morrer Mas quando eu tô do teu lado Sinto até agredir Você é a única garota Que me dá prazer Oh, baby! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, cheira Oh, 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 oh De volta com o programa Radar desta quarta-feira de outono. Agora a gente fala sobre o projeto Intervenção Cultural no bairro Sarandia. Estou com o Felipe e o Gabriel, que fazem parte do Instituto Cultural Conceito Arte. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Muito bom receber vocês aqui. Vocês já estão agora na terceira edição desse evento, né? Terceira edição já. Qual é a regularidade desse evento? O que acontece é que a gente criou esse evento para ajudar ali na comunidade com shows, com atrações. E aí a finalidade é trazer cultura para o bairro. E vocês fazem parte do bairro também? A gente reside no bairro e o coletivo é composto por seis pessoas, mas sempre diversificando. Tem uma galera que cola junto e que apoia o espaço. E é assim, a gente quer trazer mais cultura para a comunidade. E o bairro Zona Norte, como a quebrada lá não tem quase nada, estava quebradão de arte e o espaço. Essa é a intenção do espaço, é trazer cultura. E agora também, como essa é a nossa terceira intervenção, que é nesse domingo, dia 26, vai ter grupos locais, né? Família 4 e 20, Fúria da Rima e convidados, né? As atrações são bem diversificadas, né? São diversificadas. Vai atender a vários gostos musicais. Rock, rap, reggae, funk, pagode. A gente está vendo umas imagens. Todos os ritmos, vai acontecer. Todos os ritmos que é para atrair todos os gostos, para vir todos, né? O pai, a mãe, o irmão. Criançada, curtir também. Criançada, todo mundo. E vão acontecer oficinas também, né? Sim. Quais são as oficinas? Agora, no comecinho, agora de maio, já vai começar a oficina de violão já. E todo domingo, pela manhã, está acontecendo meditações. Mas durante o evento vão acontecer oficinas também? Durante o evento vai ter mais shows e exposição de artes, de artesanatos. E a oficina vai acontecer mais durante o ano na casinha, na conceito arte. Legal. E fora os shows, vocês também estão propondo outras coisas, né? Vão ter experiências gastronômicas também, né? Até etílicas. O que vai estar rolando fora as atrações culturais? É, nós temos um ativismo. Nós somos vegetarianos e a casinha, ela adotou o vegetarianismo. E aí, no caso, vai ter muita culinária vegetariana para o pessoal conhecer, para quem não conhece, experimentar, né? E aí, nós defendemos a causa, defendemos a causa animal, assim. E vai ter também ali uma cerveja artesanal também? Vai rolar isso também, cara? Sempre aparece, sempre acontece o pessoal. A gente não constrói ainda, né? Certo. Mas sempre tem um pessoal que sempre aparece com cervejas artesanais, que é... Ah, então tem coisa? Para o público experimentar, né? É bem diversificado, assim. O espaço, ele vem na ideia de diversificar a arte e unir diversas culturas. Porque o espaço, ele é aberto de segunda a sexta. E... Então, final de semana, a galera cola ali também. A gente acaba abrindo. A gente tem vários projetos na continuação. Tem a página. Então, ele é... É para diversificar a arte mesmo. E ele é bem focado no grafite, que é o que a gente segue fazendo. Tem vários apoiadores, né? Apoiadores locais, que a gente troca por arte também. Então, esse já é o... Como é o nosso terceiro evento, é... Vai vir diversos outros aí, né? A gente quer fazer vários ainda. Mas você tem um espaço fechado, tem... Mas o espaço que vai rolar o evento no sábado, no domingo, a partir das duas horas, é um espaço aberto na praça mesmo. É na praça, é na praça mesmo. Mas tem o espaço, tem uma casinha na praça. Certo. Que é onde ela era abandonada e agora ela funciona como uma galeria de arte. Aberta, assim, que é... Onde tem exposição de artes das obras do Felipe, de outros artistas do grafite. E quem doa para a casa é a artes, né? Que a gente expõe lá. E a casa vai estar aberta no dia do evento lá para o pessoal admirar a arte. Estamos até reformando lá. Está terminando a reforma. Tudo no nosso suor mesmo. Não temos ajuda de ninguém governamental, né? No caso, é. Tudo no nosso apoio, assim. Como é que era o espaço lá antes de vocês chegarem lá para revitalizar? Era fechado, abandonado, a... Sujeira também no local. Sujeira, tá. Tinha... O espaço, assim, quando a gente entrou, na verdade, o propósito era para catar sementes nativas e tinha várias outras ideias. E aí o coletivo era formado por quatro pessoas, né? E aí com o decorrer, o passar do tempo, o desenvolvimento, pessoas saem, pessoas entram. E aí já está mais uma outra galera aí. E o coletivo é isso. É música, arte, entretenimento. Diariamente agora tem a horta comunitária também que a gente fez ali. E plantações na volta, arredores da casinha. Porque, na verdade, o conceito arte foi uma ocupação, né? É uma ocupação independente na qual a gente vai diversificar com arte. Legal, cara. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar. Boa sorte no evento que acontece no domingo a partir das duas horas da tarde. Então, terceira intervenção cultural lá no bairro Sarandia aqui com o pessoal do Instituto Cultural Conceito e Arte. Uma perguntinha rapidinho para você responder que o nosso tempo já está acabando. Cara, qual a importância desse evento para o bairro? A importância é assim, ó. O bairro, como ele é extremo norte, não tem acesso a nenhuma cultura, assim. E aí o pessoal sempre fica ali. É mais fácil ir para a vida do crime ou fazer outras coisas. A gente quer que esse pessoal não vá para essa vida. A gente quer que o pessoal vá para a arte, vá que foque em outro objetivo que não é o lado ruim da vida, que é o caminho ruim esse que é o do crime, né? Legal. Boa sorte no evento aí domingo, pessoal. A gente segue o Radar curtindo agora lançamento de videoclipe com música nova da banda Alcon 70, a música se chama Felina. Eles vão estar se apresentando nesse domingo junto com a banda Identidade, que está fazendo um som hoje no Radar, e a Rock Legs lá no Bar Tabu. Confere o clipe dos caras. Gata, sei que você não é minha e eu não sou teu. Sente um cara que te pegava e ele te perdeu. Pela sua cara Eu não vejo nada Eu não vejo nada Mas fica parada uma vez por mês Até minha noite você surge Eu não vejo bem Não sei se é sonho, mas proponho E você não vê Gata, eu te olho e me pergunto Gata, eu te olho e me pergunto O que você quer Gata, eu te olho e me pergunto Gata, eu te olho e me pergunto Eu não sei se é outro homem Outra mulher Pela sua cara Pela sua cara Eu não vejo nada Eu não vejo nada Mas fica parada uma vez por mês Uma vez por mês Uma vez por mês Gata, eu te olho e me pergunto Gata, eu te olho e me pergunto Gata, eu te olho e me pergunto Pela sua cara Pela sua cara Eu não vejo nada Não vejo nada Mas fica parada uma vez por mês Pela sua cara Eu não vejo nada Eu não vejo nada Mas fica parada uma vez por mês Uma vez por mês Para nós é muito bacana ter novamente ali pelo Bom Fim, pela Independência, pela Barros Casal 386 Que é o endereço do Tabu que a gente decorou a vida inteira Porque o Garage Hermética Faz parte da nossa história, né? E tudo que rola ali é um lance muito cultural, efervescente do rock da cidade E a identidade junto com uma pá de bandas que estava ali nos anos 2000 Tocando, fazendo coisas Então para nós é muito importante E também, tocar em Porto Alegre num sábado, né, Pia? É difícil rolar o show no sábado, né? É, sempre colocam as bandas de rock, autoral Tocar de segunda a quarta-feira E agora a gente tem um bar onde está colocando no sábado E daí tu consegue para o teu público Onde a galera pode ir lá e ficar a noite inteira E no outro dia não tem que trabalhar Então é tão importante isso Cara, o que vocês estão preparando para esse show de sábado? Algo especial para esse show coletivo? Cara, a gente vai tocar, né, Vandu? Essa primeira música que a gente começou o Radar hoje É uma das músicas que a gente... Eu acho que a última vez que a gente tocou ela em Porto Alegre Foi o aniversário de 15 anos da banda Foi no Túlio Piva Três anos atrás Três ou dois A gente mesclou, hein, Pia? A gente montou um novo show da banda agora Onde a gente está usando músicas bastante do primeiro disco, do segundo E... Deu apanhado de toda a linha de vocês É, deu de apanhado que os fãs sempre pediram A gente também vai tocar Coisas que no interior, na estrada A galera pedia porque conhecia o primeiro e o segundo disco E daí sempre tinha aquele pedido Vai, aquela música e tal, o que vocês não tocam Eu vim para ver aquela música Dei, desculpa, a gente pensou Porra, tá A gente estava tocando sempre coisas atuais Do disco atual, né E a galera pedindo coisas dos antigos também E daí, tipo, dá, o show foi legal Mas faltou a música e tal Então, tipo, por que não resgatar elas agora? Claro, vai botar Porque depois vocês provavelmente vão ter o lançamento Desse próximo trabalho de vocês, né Mas não deixando coisas atuais para trás também A gente toca um apanhado e mescla músicas, assim Cara, vocês mudaram de formação há pouco tempo? Teve mudanças aí na banda? Baterista? Ou já faz um tempinho, já que vocês tiveram essa... Faz algum tempo, mas a banda é a mesma Continua... Continua Não mudou o som da banda? Não A identidade da banda não mudou, realmente A gente sofreu... Acabou saindo o nosso baterista da banda, mas... Continua a minha essência Substituímos com um cara que tem a nossa identidade O Júlio Sasquati, que é um excelente baterista Um baita cara E outra, ele sempre foi muito amigo nosso A gente conhece ele há mais de 10 anos Então foi um cara que agregou Ele entrou na hora certa Então, para a identidade não mudou nada Continua a mesma coisa Para os fãs, espero que seja a mesma coisa também Legal Cara, quero agradecer a presença de vocês do programa Radar de hoje Vamos finalizar com mais um som aí que a gente ouve Para finalizar esse nosso bate-papo musical aqui Beleza, então convidando todos mais uma vez Na Barros Cassal Do Tabu Pub Galera, o bar está muito legal, está muito bonito Vale a pena conferir Então, por favor, nesse sábado, agora, dia... 25 25 de abril Vamos lá, galera Antes, chega no bambu, toma uma ceva, dá um abraço no Cid Uma lenda do rock Para relembrar aquela coisa toda da Barros Cassal e da independência do Bonfim O rock and roll do Bonfim vai voltar Vamos lá Legal E hoje eu vou me despedindo E a gente volta a se encontrar amanhã, 6h30 da tarde Com mais um Radar ao vivo A gente segue de som com a identidade Para finalizar o programa de hoje Que mau humor dos diabos Que desce feito uma ressaca de bebida barata Será que estou um pouco velho demais Pra não me desce resmungos e reclamações E tudo que eu mais quero é não olhar nessa cara Quem sabe em uma semana eu vou te ver E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara Quem sabe em uma semana eu vou te ver Meu silêncio é raivoso Em menos você fazendo cara de bom E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara Quem sabe em uma semana eu vou te ver E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara Quem sabe em uma semana eu vou te ver E tudo que eu mais quero é não olhar na sua cara Música Tchau, tchau.